O Programa de Educação Tutorial, PET, do curso de Sistemas de Informação, está selecionando novos integrantes. As inscrições vão até o dia 6 de maio e poderão participar todos os alunos do curso que ingressaram entre os anos de 2010 e 2012. Para mais informações sobre como se inscrever, acesse o site que está aparecendo na tela. Vitória Londero, para a TV Campus. Vitória Londero.